Oi gente, tudo bem gente? Hoje eu vim mostrar pra vocês, fazer resenha sobre o Essencial Ato, que é o novo Essencial de Natura. Ele tá configurado aqui como perfume feminino, mas lá no fragrante que ele tá como compartilhável, tá? Pelo menos esse daqui que eu senti, eu acho ele feminino, tá? Ó, todo vermelhinho a caixa. Aí aqui tá escrito que é floral frutal intenso, tá? O frasco dele é assim, bem bonito mesmo. A tampa é vermelha, só que ela tem uns brilhinhos meio dourados, sabe? Que aí combina com o borrifador. Quando você sente isso no borrifador, você consegue perceber que é um perfume da Natura. A Natura sempre tem essa assinatura deles, né? Pra quem é protagonista de sua vida, entende que são escolhas poderosas que nos inventam e reinventam o mundo. Essencial o poder de suas escolhas. Gente, ele me lembra dois perfumes importados, mas eu vou falar pra vocês ao decorrer do vídeo, tá? A exuberância da flor de pau-brasil. E um acorde dourado e luminoso intensificado pelo encontro surpreendente com a priprioca. Preciosa raiz amazônica, essa combinação é enriquecida pela sofisticação vibrante do cassis e pelo brilho sutil da mandarina, tá? Realçados pela força inebriante do âmbar. Gente, ele é bem frutal ambarado, tá? Bem frutal ambarado. Quando tem nota de âmbar, gente, geralmente tem aquele fundinho mais quente, sabe? Aquela sensação de perfume quente. Quem tem costume de sentir perfume já há um tempo vai saber do que eu tô falando. Sabe aquela sensação que tem com o perfume lá no fundo? Ele é um perfume quente, que aquece, sabe? Aquela sensação de aquecido. Então, tem esse cheiro. E ele é bem frutado, tá? Dois perfumes que me lembram muito. É Very Good Girl, de Carolina Herrera. E Angel Nova, que é aquele rosinha vermelho, sabe? Lembra bastante. Só que eles, eu acho eles mais frutados. O Angel Nova, eu acho ele mais frutado. O Very Good Girl, eu acho ele mais sintético. E esse daqui, eu acho ele frutado. Um frutado que lembra muito o Angel Nova e o Very Good Girl. Mas com a madeira de fundo. Que muito provavelmente é esse prepioca, tá? Não a prepioca que grita. Que fica com aquele cheiro gritante dela, não. Mas uma prepioca que faz aquele fundo amadeirado, tá? Agora a gente vai pelo fragrante. Só que aí tem que ver se tá tudo certo. Porque lá no fragrante fala que é perfume unissex. Tá? Essencial, ato. Eles fizeram o alto. É ato, minha filha. Essencial, ato. Pra quem não sabe, viu, gente? Eu acho que todo mundo sabe. Mas quem tá... Às vezes a pessoa chega agora e a gente acha que todo mundo sabe de tudo. Tem um site chamado Fragrântica. Que lá você consegue ver sobre notas dos perfumes e tudo mais, tá? Até uma boa dica antes de vocês comprarem. Ele é frutal fresco, cítrico e floral branco. Aqui tá escrito compartilhado, tá vendo? Compartilhado. Eu acho ele mais feminino mesmo, tá? E... Vocês podem ir tanto pelo Fragrântica, das notas, das resenhas lá. Pelo vídeo do YouTube, de algum YouTube que você goste, né? Tipo assim, que você confie. Que você ou goste do cheiro parecido ou goste do cheiro ao contrário. Mas é uma boa, né? Porque ainda mais que esse negócio que a gente falou do minimar desde a gente ficar gastando à toa. A gente ter certeza antes se a gente for gostar daquele perfume, né? Então as notas de topo são notas aquosas. Tem mandarina, que é uma parte cítrica. Framboesa, que traz esse cheirinho mais vermelho. Maçã, que dá uma coisa mais geladinha, mais molhada. Priprioca, limão, pimenta rosa e cassis. Pimenta rosa também dá um pouquinho dessa coisa mais quente, tá? De notas de coração, tem notas solares. O Animale costuma ter notas solares, tá? Mas eu não sinto muito aqui igual no Animale, não. Rosa, Lírio do Vale, Flor do Pau Brasil, Osmantos, Jasmine Sambaque e Flor de Laranjeira, tá? Essa parte mais floral dele, que mais, assim, predomina é o Jasmine Sambaque e a Flor de Laranjeira. Mas não é uma Flor de Laranjeira irritante que incomoda, não, tá? Aí, de fundo, ele tem o Almisca, que traz uma pegada mais limpa, mas eu não sinto muito nesse perfume. Baunilha, que fica no meio dessas frutas aí, mas se você ama baunilha ou não, é uma nota, assim, que você vai sentir totalmente. Você sabe que tá ali no meio, mas você não sente totalmente. Patchouli, pra quem detesta, pode ficar tranquilo que não dá pra sentir muito. E âmbar, tá? O âmbar já sente bastante. Então, pra mim, ele é um âmbar framboesa, um âmbar groselha, sabe? Esse cassis, essa coisa assim. Ele é um perfume assim. Ele é um perfume bem gostoso. Pelo que a gente tá falando, assim, de notas, né? Ah, cassis com âmbar. Parece que é um perfume simples. Não, é um perfume simples. É um perfume chique, elegante, sofisticado, gostoso, feminino, tá? Puxa um pouquinho pro sensual, porém, você consegue usar ele em dias mais quentes, dias mais frios. Eu não acho que ele tem tanta... É, é, é... É... Ele tem tanto... Como é que chama a palavra? Mas, tipo assim, eu não acredito que... Tipo assim, num calor você consegue usar. Só um calor tórrido que não. Mas num calor normal, você já consegue usar esse perfume. Lógico que nem frio, eu acho que todos os perfumes ficam melhores, né? Mas, é... Se não for um dia muito abafado, esse perfume vai ficar bacana, tá? Um perfume pra você usar no dia a dia. Um perfume pra você sair com ele. Pra você marcar momentos com ele. Momentos, né? E... Mas não é um perfume bombástico, não. Mas é um perfume coringa. Aquele perfume fácil de se usar. Um perfume fácil de agradar. Um perfume fácil pra presentear, tá? E se vocês querem comprar ele com preço mais em conta. Porque o essencial é uma linha mais cara. Mas os perfumes são de qualidade. Eu deixo espaço na minha consultora aí. E o cupom do mês, tá? Que geralmente é o cupom, é já que abriu. Ou já que mês que você estiver vendo. Que os pessoas terem desconto. Conseguir comprar com preço mais em conta, tá? Não indico comprar em outros sites. Porque em outros sites, a gente ficou sabendo de outras coisas aí. Então é melhor a gente comprar diretamente do perfume do site original da Natura, né? Então eu priorizo hoje no dia comprar no site original da Natura. E... Colocando desconto, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que você achou desse perfume que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.